Você já ganha algo parecido, você não ganha tanta coisa. Não adoro para lutar não, cara. Se eu fosse um exército, tu desse isso para o comandante, tu ia... Ia parafó, paraquedista e ele... Você vai parafó aqui? É tira não? Não, não, senhor. Aqui está o número do senhor de paraquedista, presidente. Você só se recorda, né? De nove, de nove. Está ali, ó. Tá certo. Qual o teu? Trinta e quanto? Eu tenho quarenta e quanto? Meu setenta mil. O do Silvio é pior que o meu ainda. Não, meu nem é cinco. Nem é cinco, Silvio. É cinco e nove e o oito. Peraí. Putz sacanagem. Olha, isso aqui é uma rápida para a gente. Pessoal... Valeu. Valeu, valeu, amor. É... É a posição real? É. Isso aí é fake, né? É fake, mas ela é parecida. Não dá uma impressão de cada um, ou seja? Não, não dá. Pelo respeito e carinho. O presidente, no dia da eleição, no dia da votação, ele me ligou. Sempre chorou, tinha mil grupos Bolsonaro. Aí ele olhou e olhou assim, ah, é mais um grupo. Ele falou assim, Zucco, de pé, pega tua bandeira, vai pra rua e até a última hora. Nunca eu esquecer. Muito bom dia da eleição. Obrigado, presidente. Deputado, por favor, vamos lá? 167. E aí 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 Obrigado.